Tom Fletcher Há um monstro no teu livro Oh não! Há um monstro no teu livro Vamos tentar tirá-lo Abana o livro e vira a página Boa tentativa! Conseguiste desequilibrá-lo Mas ele continua no teu livro Faz-lhe cócegas nos pés e vira a página Não funcionou! Está só a rir e ainda está no teu livro Agora experimenta soprá-lo Sopra com muita força e vira a página Muito melhor! Agora está longe Mas ainda está no teu livro Inclina o teu livro para a esquerda Agora está aqui Mas ainda está no teu livro Agora inclina o teu livro para a direita Ele está a agarrar-se Que monstrinho mais maroto Experimente a dar ao livro uma forte abana dela Ok! Agora está outra vez ali Mas ainda há um monstro no teu livro E se fizeres girar o livro uma e outra vez? Olha! Ele está tonto Depressa! Faz uma grande barulheira Está a funcionar! Ele está a fugir! Faz esse barulho outra vez Mas agora... Mais alto! Foi-se embora! Já não há um monstro no teu livro Agora está no teu quarto Depressa! Depressa! Chama-o de volta! Volta monstro! Volta! Olha! Aqui está ele! Está a regressar! Continua a chamá-lo Monstro! Anda cá monstrinho! Ufa! Já está de volta ao teu livro Não querias um monstro à solta no teu quarto? Este livro ainda é o melhor sítio para o guardares Podes ficar dentro deste livro, monstro Faz uma festinha na cabeça do monstro E deseja-lhe uma boa noite Boa noite, monstro! Olha! Ele já adormeceu Fecha o livro com jeitinho Para não acordares Boa noite, meueker pelos socorros Boa noite, meuper Noi Boa noite Boa noite, meu Deus Boa noite, todos o helpedo E se eu deixou